Ok, você vai dizer Oi Nenês em 3 Oi Nenês 1, 2, 3 Oi Nenês Oi Nenês Nenês 1, 2, 3 Oi Nenês Sejam bem-vindos ao meu canal Oh my god, olha que ela é foda Não Então gente Hoje é um dos meus últimos dias Aqui na minha escola Pra quem não sabe eu estudo em Manville, Manville High School porque eu moro em New Jersey E Manville, como é nos últimos dias Eu quero gravar pra vocês Então hoje vai ser mais um vlog aqui na escola Eu espero que vocês gostem muito E é isso Hoje eu tô usando um vestido, bota e essa Jaqueta, jeans Oi Nenês Oi Nenês Oi Nenês Oi Nenês Oi Nenês Você é um lion Não Eu te amo Eu te amo É então gente, aqui nos EUA A gente não compra os livros pra cada matéria como tem no Brasil A gente tem tantos livros em cada sala Entenderam gente É bem tarde É bem tarde É outra coisa também A gente tem computadores em cada sala Então quando a gente tem que usar o computador a gente só pega o computador que tem na sala mesmo então é bem mais simples do que tem que ir pra informática como é no Brasil Sim Ok Então eu quero ver Então eu quero gravar Vamos fazer o ouro Ohro? Vou me Eu quero fazer o ouro Como eu quero ver Isso não é bom Isso é vindo Não é bom Isso você tem um homem I'm Diana, what's up? So what, tell... Oh my God, it's energy. Hi, Donald. Oh, you're gonna ignore me? I don't know you. I don't know who you are. Sit the fuck up! Eles chamaram, what happened? Tell them what happened. With what? What are we doing? Um, they called us down. Us who? Sophomores, um, I wonder what it's about. It's probably about some fucking scheduling shit. Yesterday's guy was last day. Saturday. I mean, tomorrow is my last day, not today. Yeah, but it's Friday. Fuck. That's Donald again? Yo, follow me on Instagram. You know, I gotta get my... Oh, can I say something? Can you bitches stop requesting me on Instagram? Like, it's kinda annoying, bro. I think it's probably like three or four. Two, three, four. It's good. Now we're going to go back to the room and the audience is pretty high school music, guys. We're breaking free and the audience is like it. They're gonna start in here and then we can't breathe. Ready? Here's a little bell. Hello, girl. Thank you. Gente, eu tô indo pro meu terceiro período que é inglês e a professora é uma filha da mãe e eu tenho a mesma aula de inglês, quarto período, então vejo vocês só no lanche Gente, eu acho que eu não gravei muito hoje, então amanhã eu vou gravar também, que amanhã é real, meu último dia aqui e tudo mais Sup guys, it's your boy michael456, go to my youtube channel, I post daily Call of Duty and Fortnite Ok, so that was the fit for today, and see you guys tomorrow That's gonna be the last vlog that you're gonna be in, how do you feel? Feel upset? You know Oh, uh oh Where are you going? Oh, I was supposed to go to the library, ok, bye, curse Gente, então hoje é real, meu último dia e eu quero chorar, mas tô animado The only reason I'm excited here is it gives me an extra seat in this classroom Oh, nice I can get rid of what, you guys are my biggest class, and as you can see, every seat is normally filled within this class Big is harder So, it gives me an extra seat Adios You're gonna miss me or something? I'm gonna follow you on youtube That's what I'm gonna do, I'm gonna follow you on youtube Gente, eu tô meio que triste porque essa é uma das minhas aulas preferidas, que é a história, porque eu amo história, desde sempre E eu amo esse professor, então, gostei de saudades e tal Eu não fiz nada porque eles estão fazendo esse discurso e eu não tenho o que fazer porque eu não vou ganhar a nota Mas eu fiz o discurso e só não tive que apresentar Gente, eu ainda não tô chorando, mas é porque não caiu a ficha, não, porque eu não tô triste, entendeu? Hi guys, this is our last walk That's our last walk And the last vlog she's gonna be in it Oh, I am Because we're gonna stop being friends, so No, I'm inviting you to my G60 Oh yeah Yeah, we're so friends Oh yeah The reason why I do this Is because of her It's her fault Because every five sentences Now, every five words that she says She goes No, I don't Yes, you do, so Okay, but it's just a habit Like, it feels nice to do it Like, you know what I mean? I know, I love it It does, right? So good Okay, stop recording Alright, bye guys We're gonna, uh We're gonna enjoy our last walk Bye You're so gay Video So That's That was our last English class together It's not even You're not sad No Not even a little bit No Okay Go check my first video Um That one? Oh yeah, your first video My first video No, my first video in general Oh Yeah So She was like The first person that talked to me Like, I went to the counselor And then the counselor was like Oh, I'm gonna call a girl So then she can show the school to you And walk you around and everything And they call Yuli down, right? Okay I used to hate Baby Like, hate her Like, ooh But now I like Renan Remember I told you when she moved here I wanted to be friends with her And now we're like best friends Why did you hate Judo? Because she was with my She was dating my brother And good paint that bitch Who's your brother? At the beginning Gabi and I weren't friends either Remember when we fought that one day in class We were cursing each other out? Oh yeah! That's right You know, me and Abby Every fucking day I know We were friends since the beginning It was so, uh, frickin' this year That we got close Yeah, same We got close at cheer camp We did! Me, you and Brielle! And we played basketball together We did! We ate ice cream! We've been cooking since the beginning of the year Ayyyyyyyyyyyyyyyy Hey, it's my last day What do you have to say about it? I don't know You gonna miss me or anything? I will miss you, but Yeah, I don't care I will miss you though Thanks What about you? Um Where do I start? Um Class won't be loud anymore I'm kidding I feel like the school's gonna be really quiet Like, it won't be loud anymore Hmm So that's, that's like a bad thing? No, it's I mean, yeah The school's gonna be quiet It's boring See? Oi, nene I didn't even know you were here Okay, so What do you have to say about it? It's my last day Yeah, I'm pretty upset because I don't even have someone to take pictures with after a freaking lopa You're actually gonna miss me? Yes Oh guys, if we have a thing Ready? Awwww I like it This is where we get lunch and everything There's always something different in that thing There's always pizza There's always salad Oh guys, I'm gonna cry Okay, so I'm leaving And today's my last day What do you have to say about it? It's shit What? It's shit Oh, so you're gonna miss me Yeah Oh How cute How cute Oh Oh, no, no, no Good, good So, gente Todos os dias A minha amiga Ela me dá O gel dela Pra eu passar na mão Todos os dias E hoje vai ser a última vez That's the last time Last time I can keep it Gente, se você assiste meus vlogs Já dá pra perceber que Em geometria Eu acabei de sair do meu lanche Que acabou, né? Que eu mostrei pra vocês que acabou Agora eu tenho em geometria E se você acompanha meus vlogs Você sabe que eu sempre vou no banheiro Nessa aula So, these are my favorite Vickies in the world I love them so much They're probably the only Vickies you know But it's okay No, okay? Feel special I love you Love you too What are you guys doing? Okay, Victoria Eu preciso ir pra biblioteca Pra devolver meu livro de geometria Me and Kiki We take the same picture every day Right here In this thing I'm actually crying Gente, estou na minha última aula De Educação Física Não, nessa eu vou chorar de verdade Gente, isso aqui é novo Aqui no meu ginásio Eles colocaram esse negócio no meio Pra separar as pessoas do basquete E as pessoas do vôlei Então, é isso Hoje é minha sala Minha turma de gym Tá pequena Porque tem umas pessoas Que tem laboratório Eu tenho laboratório na terça Hoje é sexta Várias pessoas estão sendo laboratório hoje também Enfim Guys Gente, o gym O curso está terminado E esse é o meu ensino favorito O ensino O ensino Olá, bebê Então, ele é o maior varsity Ele fala com alunos E deixa os alunos Entrar na sala dele A gente fica aqui Sem fazer nada Ele sabe que a gente Vai pra festa Bebe Ele sabe de tudo Da minha vida Ele é muito Meu amigo Amigo da Crystal Mas ele não é assim Com todo mundo Só com algumas pessoas E comigo ele é Você está falando Trash Eu ouvi o nome da Crystal Sim, eu estou dizendo Eu sou o seu favorito E às vezes Crystal é o seu favorito Gente, eu estou na aula de Biologia Última aula de Biologia É bem fácil essa aula E é muito engraçado Porque a professora meio que não liga muito Ela só dá Ela dá muita atividade pra gente fazer Mas as respostas estão tudo nos livros, sabe? Então é bem easy Easy, easy E a gente fica zoando a aula inteira, entendeu? Essa é a minha mesa Eu nem falo com essa menina Esses são meus amiguinhos É Justin e CJ Eu vou te esquecer Então Eu estou indo para casa O que? Não, não, não É Aiden e CJ Um dos meus melhores amigos Oh meu Deus Mano Gente, eu não consegui gravar nada No horário de saída Porque todo mundo queria me dar abraço Tira foto E falar tchau E sei lá o que E agora eu estou indo pra casa Porque eu tenho que ajudar Os meus pais a se mudar Que eu estou se mudando Enfim, eu vou tentar gravar mais depois E eu chorei bastante já E é isso, tchau Gente, eu acabei de perceber Que eu ainda não contei pra vocês Que eu vou me mudar E sim, vou me mudar E estou me mudando já Eu decidi não contar pra vocês Porque eu não tive tempo Esse foi o real motivo E é por isso que eu não estou conseguindo postar nos dias certos Porque eu estou nesse ritmo de mudança E sai da escola E vai pra outra escola E vê móveis novos Gente, está tipo muito, muito, muito doido E finalmente está acalmando Tipo, a gente está se acalmando E está tudo se juntando Como a gente queria E vai estar saindo turno pela casa Turno pelo meu quarto Que vocês me pedem muito Mas decidi não fazer Na nossa casa velha Porque eu nem morava com os meus pais Era a casa da minha avó E sabe A gente estava já nesse ritmo de mudança De procurar a casa A gente finalmente achou E eu tive que sair da minha escola Porque se você não sabe Aqui nos Estados Unidos Geralmente é uma escola por cidade Porque as cidades não são muito grandes Então eu mudei de cidade, né? Porque essa minha casa é em outra cidade Então eu vou ter que mudar de escola Então é Eu morava em Mainville Em New Jersey E agora eu estou indo morar em Hillsborough Em New Jersey também São cidades vizinhas Então eu vou continuar sendo amiga De todas as pessoas que vocês já conhecem Mas... Enfim, gente Eu vou gravar primeiro dia de aula pra vocês Vou gravar amigos novos pra vocês Eu estou muito animada Eu espero que vocês fiquem animados comigo E é Eu estou... Gente, sério Eu estou muito animada, cara Não consigo nem explicar Eu vou acabar o vlog por aqui Porque eu queria mesmo mostrar pra vocês Como que estava sendo nos últimos dias Olha o estado do carro Tá com esse negócio De tanta sujeira que veio De tanta gente tirar a coisa e botar a coisa Enfim, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu amo vocês E... Não é hora de começar a trazer vídeos Tipo de turno Pelo quarto e tudo mais Pra vocês E... É isso Tchau 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 Tchau